A operação Bom Dia Cidadão começa cedo. Às 4 da manhã, as viaturas do 42º Batalhão começam a sair às ruas dos bairros da região oeste de Goiânia. O trabalho das equipes é planejado de segunda a sábado, de 5 a 7 da manhã, para garantir a proteção dos moradores, que acordam antes do raiar do dia. Enfrentam ruas escuras, com mato alto, uma longa caminhada até os pontos de ônibus. Vendo a polícia, por exemplo, hoje aqui, dá mais segurança? Dá mais segurança. O ônibus também atrasa, às vezes vem o primeiro e não vai, porque ele... Você já vai nesse agora que chegou? Já vamos nesse. Boa viagem. Obrigada. Bom trabalho. A grande maioria desse público é mulher, que precisa chegar no serviço entre 6 e 7 da manhã, e com isso madruga nos pontos de ônibus. E por isso, vira alvo de tarados e ladrões. A Maria Divina levanta às 4 e 30 da madrugada, para pegar o primeiro ônibus que passa em uma dessas paradas, no Jardim do Cerrado 1. Meu marido vem até ali na esquina, aí já vê um monte de gente, né? E ele volta. Mas assim, se não fosse como se tivesse uma companhia, daria medo, né? Dá medo, às vezes a gente encontra, né? Já passou por alguma situação assim? Sim, às vezes eu já voltei para a casa da esquina, né? Eu vejo assim, turminho, né? De pessoas que não estão indo trabalhar, né? Tá só. São quase 240 bairros atendidos pelo 42º Batalhão. Entre eles estão os residenciais Jardins do Cerrado, do 1 ao 10, extensão do setor Maísa, na divisa com Trindade, além dos condomínios residenciais Moena Vista, Jardim Alphaville e outros setores, na divisa entre Goiânia e Abadia de Goiás. Além disso, o patrulhamento também acontece nos terminais Goiânia Viva e Vera Cruz. Essa operação acontece, as viaturas saem de manhã nos corredores, que são as avenidas principais, onde tem os pontos de ônibus, em que as pessoas estão indo trabalhar. Então, a operação tem o foco de aumentar a sensação de segurança e coibir o acontecimento de crimes patrimoniais e crimes de qualquer tipo. Além de garantir a segurança de quem acorda cedo para trabalhar, as equipes atendem outros tipos de vítimas. No Jardim Cerrado 6, uma mulher ferida e desesperada precisou do apoio policial logo às 5h34 da manhã. A vítima não pensou duas vezes e pediu ajuda para escapar de ser morta pelo marido violento. Ele veio para cima de mim, me deu uns socos na minha cabeça, eu revidei a agressão dele, aí ele foi procurar a faca na cozinha, ele não encontrou, porque os meus filhos tinham guardado, porque eu já sabia que ele tem esse costume de pegar a faca na cozinha, né, para me ameaçar. Aí eu pulei a janela, aí vocês chegaram lá na rua e eu pedi socorro. A vítima, de 33 anos e o autor de 35 anos, viviam juntos e são pais de duas crianças, uma de 8 e outra de 11 anos. Elas viram tudo e tentaram proteger a mãe. Eu intimido meus filhos, meus filhos têm medo de falar a verdade, com medo dele bater, porque ele é uma pessoa impulsiva, né, agressiva. A viatura, ela está passando, as pessoas podem, sim, chamar essa viatura que está passando, informar que tem pessoas em atitude suspeita. A viatura, por si só mesmo, proativamente, também faz abordagens ali em pessoas que acreditam e que estão estuando ali desses trabalhadores que estão de manhã indo para o seu ofício. Então, funciona dessa forma, a viatura fica à disposição da população.